É isso aí! Voltando das férias! Sim! E Pipoca e Nankin! De volta! Voltando das férias? Tava com saudade de... É, a gente tava com saudade... Ah, é verdade! É de verdade! A gente continuou com os vlogs... Como você tá acompanhando aí... Vlog do PN no nosso canal... Vlogs que a gente grava individualmente! Pipoca e Nankin andou parado nesse mês... Agora a gente volta falando de Guardiões... Da Galáxia! A gente perdeu um pouco a vibe... Porque o filme estreou faz tempo... Mas aí acho que ainda compensa... Falar do filme e dos quadrinhos... Né? Compensa? Porque é um filmaço! Gostei! Vamos começar! Filmes e dos quadrinhos! Muito da hora! Acho que a gente pode falar do filme... E ir tremendo falando dos personagens... E tudo mais, né? Demorou então! Demorou! Bora lá! Guardiões da Galáxia! Que que você achou? Também curti pra caramba, cara! Eu também curti pra caramba! Eu achei assim... Um filme... Quase... No nível de Vingadores! Cara! Só não tem... Só não me causou o mesmo impacto... Vingadores! Porque Vingadores... É... 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 É um filme... É um filme... É um filme de 80... Um comecinho já... Vai ser um moleque dos anos 80... Criado na Galáxia... E todas as referências... Indiana Jones... Volta pelo Futuro... Muita coisa legal... Da nossa cultura... Da nossa geração... Assim... Assim... É um filme leve... Saca? Que você assiste... Você dá risada... Você se diverte... Minha esposa tá comigo... Comigo e não é iniciada em quadrinhos... Ela adorou! É... Adorou! Marília também adorou... Foi a primeira vez que eu fiz assistir com meu irmão de 10 anos... Que deve ter adorado pra caramba! Que tá curtindo pra caramba o quadrinho... É começando a aprender sobre isso, né? Mas eu não criança... Ah, ele tá gostando de quadrinho agora também? Tá, é... É legal! A educação da Salvats pra eles... Da Salvats! Aí... Tem... E eu fui com meu outro irmão... De 25 anos... O Thiago... Que não meja bosta nenhuma de quadrinhos... Nada! Nunca deu nada! E ele adorou também! Eu adorei... Curti muito o filme inteiro... Meu irmão adorou... Mas ele adorou... Do meio, né? E o Matheus de 10 anos de idade... Pirou! Ele ficou... Nossa! Que da hora! Que era o Walkman! Que era o Walkman! Baixou as músicas... Eu já achei as músicas também... No Youtube tem vídeos que compilam todas as músicas... Muito gostoso de ouvir, cara! Que foda! Sabe uma coisa que eu gostei muito do filme? Ele não fica enrolando em origem de personagem! Geralmente nesse filme de super-herói... Eles perdem quase um... Metade do filme! Quase metade mesmo! Ah! Capitão América foi isso! O Antiferro! Todos eles! O Superman então é um filme quase inteiro! E Batman Begins então! Batman Begins! 7 horas e meia gente! De origem! Ele já estabelece que o público tá acostumado com esse tipo de... Super-herói! Personagem! Ficção científica! Ah! O público já tá acostumado com isso! Já tem tantos filmes por aí! Que não é nada estranho pra eles! Então não precisa ficar introduzindo o que são naves espaciais! O que que é o universo que estão em outra galáxia! Nada disso! A origem do poder! E tudo acontece isso! É tudo muito fluido assim! Muito na trama né! E a sacada de botar os caras ó! Isso! Esse é o Star-Lord! Eles não apresentam a ser preso! Eles não apresentam a ser preso! Essa é a Gamora! Filha de Thanos! Os Suspeitos da Marvel! Isso! Exato! 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 Você passa a conhecer ele a partir dali! Não precisa gastar um filme inteiro contando uma origem! Certo! Você passa que o Gladiador é a mesma coisa! Tem 50 anos de história do Maximus lá! Que não faz a menor diferença pra contar a história do Gladiador! Não faz! Não faz! E eu bato essa tecla faz tempo! Não tem que ficar contando a origem! 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 O público não é tão burro assim! A ponto de não entender o filme! Não! Um exemplo legal de um filme de super-herói que é rápido na origem! É o Hellboy! O Hellboy tem o ato antes dos creches ali! Que é o esquema que ele é invocado durante a segunda guerra mundial! E dali pra frente ele já está estabelecido naquele burro de combate às ameaças! Sei das quantas e tal! E já vai mostrando a vida dele dali pra frente! Por que ele tem aquele braço? Foda-se! Entendeu? Vai pra frente e explica! Não! Deixa né! Pra contar mais história! Esses produtores eles acham que tem que explicar os poderes! E eu gostei de no Guardiões da Galáxia não ficar explicando o poder! Só mostra a contextualização! Qualquer um faria um goitrudo só mostrando como o Rock de Raccoon foi feito! Pegaria um guaxinim, colocaria um guaxinim num laboratório! E tem várias cenas de rapaz assim! Várias cenas de rapaz assim! Se misturando! É! Tomando choque! O Rock de Raccoon sair! Cientista maluco! Isso! O Rock de Raccoon é um bagulho que fala acho que nem um minuto! Explica! Mal fala dele! Fala só uma experiência genética! Experiência genética! Exatamente! E mostra as costas dele que dá a entender que ele sofreu! Exatamente! Ponto final! Excepcional! Então o filme cativou nisso! Mas o grande mérito do filme é a interação dos personagens cara! É verdade cara! Todos eles estão muito bem individualmente e coletivamente funciona! Nenhum rouba a cena do outro! Todos tem... Serve de ponte um pro outro assim pra fazer piada! Embora o meu favorito seja o Rocket Raccoon eu acho que ele rouba um filme! É! O Rocket Raccoon é foda! Eu acho ele sensacional! Eu acho o Rocket Raccoon muito bom! Mas o favorito é o Drax! O Drax foi foda! O Drax foi muito legal cara! Mas também tem o seguinte! O Rocket Raccoon eu já esperava muita irreverência! E o Drax não! Eu esperava, sei lá, que o cara fosse ser uma porta! O Drax eu estou acostumado com ele na saga de Thanos! E alguns personagens eu só conhecia por conta de Saga de Thanos, de Kovac, umas paradas assim! Mas aquela equipe era pra mim! Era muito... Quem são esses caras? Não! Confesso! Eu nunca tinha lido o Guardiões da Galáxia antes que ir ao cinema! Foi legal! Foi a minha primeira experiência com personagens de quadrinho que eu não conhecia! Então foi uma coisa também que eu acho! Eu não sabia nada! Sabia nada! Basicamente nada de Guardiões! Então foi o primeiro filme de super-herói que eu me diverti a beça sem ficar julgando e comparando! Tipo... Ah, nos museus é melhor! Ah, isso daí parece o Brubaker! Ah, isso aí parece não sei o quê! Eu fico totalmente despojado! Tipo... Só vou curtir essa parada! Eu também! Os quadrinhos... Muita gente acha que o Guardiões é recente! Não é, viu gente! Vem desde a década de 70 lá! Foi antes de 69! E era outro grupo totalmente diferente! Na verdade teve vários grupos! Sim! Mas desse original aí, o Guardião que aparece no filme é aquele Yondu! O cara do Black Power, do Moicano, da flechinha! Esse é o Guardião original! Mostra as imagens dos Guardiões antigos! Esse Yondu! Era um deles! Tinha o Capitão Charlie 27! Sim! Charlie 27! Que é para a história dos Vingadores e tal! Ele é fortão! Ele é de Júpiter! É! Martinex Tinaga! Era outro! Eram quatro integrantes! E o Major Vance Astro! Que era o líder! Eles foram vendo as imagens deles aí! Esse que você falou aí era um cristalizado e tal! É! Os quatro foram o grupo fundador do Guardiões da Galáxia que passava num futuro da Marvel! Era no século 31! Era um negócio alternativo! E o Vance Astro! Ele participa de uma das histórias que é considerada uma das melhores dos Vingadores! Está no nosso livro! Que aqui ele atinge o status de Deus e mata todos os Vingadores! Ah é? É o Vance Astro? Que saga que ele atinge? Saga de Korvac! Saga de Korvac! Saga de Korvac! E a Saga de Korvac foi a primeira grande participação desse grupo no universo Marvel! Agora tem um lance! E a Saga de Korvac está indicada! Desculpe interromper! Mas está indicada no nosso livro! Quadrinhos no cinema volume 2! Como leitura obrigatória dos Vingadores! Tem lá a Saga de Korvac e os títulos em que foram publicados essa saga! Agora nos próprios Estados Unidos os Guardiões da Galáxia foram mal e porcamente publicados! E aqui muito menos! Saiu pouquíssima coisa deles! Saiu Histórias do Senhor das Estrelas! Eu lembro que saiu um Ionais da TV 71! Que é a origem dele! É a origem dele! Que era o próprio Peter Quill já! Sim! Já era o Peter Quill! E saiu... A origem igual ao do filme inclusive! E saiu... Não! Acho que era um pouquinho diferente! A diferença é que ele era treinado por um cara! Vocês estão vendo a foto e o nome do cara aí! Ele era treinado por outra pessoa! No filme ele é treinado por aquele... Yondo! Yondo, né? É por esse cara aí! Era outro cara que treinava ele! Depois eu lembro que saiu uma aventura e ficção... Lembra a aventura e ficção? Aquela revista da Abril também, né? Lembro! Era formato Magazine! Saiu na edição 2, se eu não me engano, no Senhor das Estrelas! Com uma capa do Bill Sankiewicz! Bonita! Se eu não me engano, Bill Sankiewicz! E a grande curiosidade é que o Senhor das Estrelas... Quando a Marvel pertencia ainda à RGE... A RGE tinha uma publicação que chamava Marvel Premiere! Que era uma publicação brilhante assim! Tinha um núcleo rotativo de personagens! E eles anunciaram o Monarca das Estrelas! Então foi batizado no Brasil como Monarca das Estrelas! Ah, tá! No Brasil foi outro nome! E aí depois, na Abril, virou o Senhor das Estrelas! Que é o que pegou mesmo! E a Globo chegou a publicar também uma das fases... Que é uma fase meio sofrível! Era em Marvel Force? Em Marvel Force! Em Marvel Force, é! Aliás, a Globo, na época, ela ficou com personagens secundários da Marvel! Pra caramba, né? Eu lembro dela com o Surfista Prateado, o Motoqueiro Fantasma... Alguns bem secundários! Não, Surfista não! Surfista não! A Excalibur... Excalibur, o Motoqueiro Fantasma, eu lembro que tinha! É... Força Moritur... Isso! E lançavam dentro do esquadrinho, Marvel Force! E o Star-Lord tava lá também! Ali o Guardiões é relaxa mesmo! E durou um pouquinho, né? É, durou bem pouquinho! Os criadores dele foram, em 69, o Gene Collin e o Arnold Drake! Sim! Saiu em Marvel Heroes Displank! Desse primeiro grupo e tal! Mas esse grupo que a gente viu no cinema, com Groot, Gamora... São vários personagens de diferentes criadores... É, eles foram criados... Que foram publicados ao longo da história da Marvel! Gamora, acho que vem nas histórias do Dean Starling... Sim, do Dean Starling! Do Warlock e do Capitão Mara... Ela era a inimiga do Warlock! Sim! Ela sempre foi uma criada do Thanos, assim! É! O Warlock tem aquela graphic novel que tem a morte dele... Na verdade... Na verdade... É verdade! A morte do Capitão Mara... Mas ele aparece, não aparece nessa história? O Warlock não! Não aparece? Não tinha que aparecer! O Thanos treina Gamora como uma assassina poderosíssima... Pra matar o Magnus... Que tava interferindo na... No lance dele dominar o universo... Magnus que era uma versão futura do... Futura e Magos, né? É... Magos e Maquiavélica do Warlock... Do Warlock, é! Ah, tá! Era a versão futura do Warlock! O Warlock, ele tá nessa nova versão dos quadrinhos... No grupo deles... Mas depois a gente fala isso no próximo bloco da nova versão dos quadrinhos, né? O mais antigo membro dos Guardiões Galáxias... Todos eles foram criados ao longo dos anos... É o Groot! O Groot é o mais antigo! Stan Lee de Akerber! Exatamente! Stan Lee de Akerber! Em 1960! Antes do Quarteto Fantástico! Na fase pré-Marvel! Pré-Marvel! Como conhecemos hoje, né? Sim! Vários monstros... Quando a Marvel tinha 11 ou 12 revistas só sendo publicadas... É uma ideia de terror, né? É... Tava prestes a fechar, na verdade... O Quarteto Fantástico foi o que salvou a Marvel... Nessa época eles publicavam a maior parte de revistas de suspense, de terror... É! E alguns monstros foram recuperados na fase pós-Quarteto, né? O Groot foi um deles! Exatamente! Mas o Groot sempre teve aparições pequeniníssimas, assim... Até pouco tempo atrás o Groot era um personagem muito... É! Até a saga que nós vamos falar no próximo bloco... Ele era totalmente desconhecido! Totalmente desconhecido! Mais obscuro ainda era o Rocket Raccoon! O Rocket Raccoon... O Rocket Raccoon foi a criação do Bill Mantlo... É! Depois ficou totalmente relegado e tal... Teve uma minissérie pequenininha... Sabe o que inspirou a criação do Rocket Raccoon? Com a música Rock Raccoon dos Beatles! Dos Beatles, é! Que tá no 8 álbum! Ouça! Tá no 8 álbum? É! Mas voltando a falar do filme... Eu falei que o Drax era o personagem preferido... Mas eu fico em dúvida com o Groot! O Groot eu achei fantástico também! Puta! Não dá pra falar! Tem muitos personagens sensacionais, né? Até o do John Sir Ridley lá tá muito legal... Como é que é o nome dele? Que fica lá na Tropa Alfa! Que também é um personagem dos quadrinhos... Não, Tropa Alfa não! Tropa Nova! Tropa Nova! Que inclusive é o cara que treina o Nova! Exato! Então ele já fica a porta aberta aí pra... Tá pra aparecer o Nova! O terreno tá muito preparado pro Nova, né? Já tem uniforme, já tem tudo! E ele ficou legal também! Eu sei que o ator está falando! É um ator que fez comédia, fez Quase Irmãos! Eu sou fãzaço dele! Ele consegue fazer a ponte entre a babaquice e as obras-primas muito fácil! Muito fácil mesmo, cara! Mas tem uma cena com o Groot aí... Um spoiler aí... Não, sem spoilers! Ah, tá bom! Tem uma cena com o Groot lá no meio do filme... Uma cena de ação com ele... Que eu achei que é do nível da cena do Hulk com o Loki! Lembra o Hulk dando mal ao Loki? Tem uma cena que eu falei... Putz! É essa cena aí! E ele consegue ser assustador... Aterrorizador! Sim! E as vezes de uma sutileza aí... É da florzinha assim na menininha porra! Sensacional! Ele consegue ser abável e assustador antes do tempo! E falando uma só frase ele imprime personalidade! O Vin Diesel dublou em 6 idiomas aquela frase, sabia? Ah, é? A própria... Eu vi dublado no cinema... Infelizmente o cinema que eu fui não tinha passado legendado! Mas a dublagem tá ótima! Eu vi dublado e legendado! É, a dublagem... Não sei, não gostou da dublagem? Achei isso muito boa! É, achei ok, cara! Não, o legendado sempre é melhor! Mas a dublagem não tá ruim! Não, não tá ruim! Mas tá boa! Mas a voz do Groot é do próprio Vin Diesel, que dublou em 6 idiomas! Tem vídeo na internet aí falando... Agora, só pra fechar esse bloco e a gente ir pro próximo... Fazer um comentário! Eu sou um cara que não curte muito 3D, assim... Não me faz muita cabeça, mas esse filme valeu muito a pena! Valeu muito a pena! É mesmo? Muita pena! Eu acho que foi foda, por causa das explosões... Nave espacial pra cacete! Bicho, a cena posterior, logo depois do colecionador, lá da treta do colecionador, tem uma nave pra tudo pra lá, muito maneiro! Muito legal mesmo! É mesmo? Eu não vi no 3D, mas tem vontade! Então vale a pena ver esse filme! Acho que eu vi... Era o segundo ou terceiro filme que eu vejo... Vai da pena! Muito legal! Vamos pro próximo bloco! Já! Voltando então com a Pipoca Nanguinha, especial Guardiões da Galáxia! Que é! Vamos falar de quadrinhos então! Mas antes de mostrar esse vídeo, deixa esse vídeo pra cá! A nova versão então dos Guardiões da Galáxia, essa do filme, ela foi, como a gente falou no bloco anterior, cada personagem criado em períodos distintos, né? O próprio Draxon apareceu pela primeira vez numa revista Nome de Ferro, o Alcatacon apareceu numa Marvel Spotlight, um treco assim, depois teve uma série própria, enfim, Gamora você falou que foi na revista lá do... É, não tenho certeza! Na Saga de Thanos! O Drax, inclusive, ele tem uma revista aqui no Brasil que se chama A Saga de Thanos, da revista do editor Abril, lembra? Lembra? Tem 5 edições! Inclusive essa Saga de Thanos só foi publicada no Brasil! Ainda! Como assim? Ah, só no Brasil! Só no Brasil! Só uma vez no Brasil! Mas depois, cara, lá fora saiu o encadernado com a Saga de Thanos agora... Ah tá, agora saiu! Porque antes as histórias do Thanos estavam espalhadas nas histórias lá nos Estados Unidos! Primeiro a compilar num encadernadinho, na época era formatinho e tal, foi o editor Abril, a Saga de Thanos! E o Drax, ele foi criado na época, ele era mó pelão, cara! Soltava raio da mão, ele foi criado... Ele era humano, né? O Drax! Aí ele morreu, foi ressuscitado por o deus Cronos... São os deuses do Titã lá! Os deuses do Titãs! Do Thanos, inclusive! Do Thanos é o cara que se rebela contra o Titã! Da turma do... E ele é criado e ganha poderes pra lutar, destruir o Thanos! Foi o Thanos! Ele sempre... A motivação dele sempre... É a mesma coisa do filme, sempre foi a vingança! Sempre foi a vingança! Destruiu o Thanos! E ele era serião, não tinha aquele lance do filme dele não entender as piadas e tal... Só que depois deram uma baixada nos poderes dele, que é como ficou na versão atual! Depois... Depois ele fica meio debilóide... É verdade! E mais poderoso ainda! Na época do... Que saiu pela Panini mesmo, as duas minissérias lá... Aniquilação! Aniquilação! Nessa época ele ficou meio debilóide... O que que é essa minissérie Aniquilação? Porque é daí que sai o grupo atual Guardiões da Galáxia! Aniquilação é uma série que eu adorei! Eu não li essa série, cara! Eu adorei o 1 e adorei o 2! Foi publicado pela Panini encadernada, é isso? Não, em minissérie! Em minissérie! As duas minisséries são ótimas! Mas são minisséries de duas edições só? Uma e dois? Não, acho que cinco ou seis! Ah, tá! Não, são duas minisséries! Aniquilação 1 e Aniquilação 2! E Aniquilação 2! Ah, entendi! Que mobilizou todo o universo cósmico da Marvel! Inclusive o Surfista, o Nova... Galactus! É... Galactus... Galactus também! Também? No primeiro, o Aniquilador quer... Aniquilar tudo! Basicamente... Sabe o Aniquilador da Zona Negativa? Não, não conheço também! O Aniquilador das histórias do Quartelho Fantástico? Porra! Sim! Não conheço também! É muito, muito foda, cara! Muito foda! Legal! Então, porque essa série é importante! Porque é ela que dá start pra essa série mensal do Guardiões da Galáxia! Em 2008! Foi muito aclamada! Muito aclamada! Dan Abinant e o Andy Lennon, né? É! É de 2008! Que geralmente esses dois caras aí são contratados pra fazer umas coisas meio... Meio step assim! Nunca série principal zona! Mas eles sempre são competentes! Eles sempre fazem uma parada competentes! Essa aqui é muito divertida! Essa aqui é de 2008! Cabe uma curiosidade! Antes dessa série de 2008, o Guardiões da Galáxia só teve uma revista mensal, sabia? Em 1990! E durou bastante, né? Durou 68 edições! Foi essa que ser pela Globo! Foi essa que ser pela Globo! Antes disso, era só participação em... Qual que foi aquela... Marvel... Que você falou? Tem a Marvel Spotlight e outra que você falou... Marvel Premiere! Marvel Premiere! Marvel Spotlight! Eles sempre apareciam nessas revistas! Mini Série Pro Primeiro foi em 1990! 68 edições! Depois disso, Língua Total! Veio a saga Aniquilação que o Alexandre falou! Juntou esses personagens e eles em 2008 saíram nessa revista aqui! Na verdade, o universo cósmico da Marvel, ele tem alguns ciclos de extrema importância! Primeiro com o Jim Starlin, que fez toda a saga do Capitão Marvel e a saga do Varlok, que até hoje é tido como uma das melhores coisas que a Marvel já produziu! Depois o próprio Jim Starlin veio nos anos 90 com a saga do Infinito, que ele fez Desafio Infinito, Guerra Infinita e tal! Guerra Infinita! Saiu aqui pela editora, abriu também! Eu tenho essa Guerra Infinita! Também foram sagas bastante importantes! Foi quando o Thanos foi mais alçado assim, a personagem fodão da Marvel! Aqui ó, Guerra Infinita eu tenho cara! Encadernadinho! Encadernadinho não! Formatinho! Três edições! Tá em plástico! Inclusive aqui aparece o Cosmo, que aparece no filme também! Ah sim! O Cosmo! Eu vou falar dessa história aí! Essa história é bem legal! Depois, o grande ciclo... Teve algumas outras coisinhas nos anos 90, aí o ciclo seguinte bacana da Marvel foi no Aniquilação! Só que o Aniquilação ele ficou um pouco... O ciclo Cosmo! O ciclo Cosmo, é! Ele ficou um pouquinho de canto assim, porque ele saiu na mesma época que o Guerra Civil! Então, Guerra Civil escureceu total a aniquilação! E... Aí agora, por conta dos Guardiões e o Brian Michael Bendis assumindo os Guardiões da Galáxia e tal, eles estão querendo fazer um universo... Não, agora eles vão esquecer X-Men, esquecer Quarteto Fantástico como grupos fodões e vão transformar Guardiões da Galáxia como os pivôs da Marvel assim mesmo! E essa mini... Essa mini série... Não! Essa série mensal deles aí teve 25 edições! Essa daqui! E a Panini compilou pela primeira vez em Marvel Apresenta... Que número que é esse aqui? 42! Série comprida essa Marvel Apresenta aí! Vai ser renunciada agora! Essa Marvel Apresenta 42 traz do 1 ao 6! E a Panini anunciou que vai trazer isso aqui em formato encadernado e capa dura! Talvez... Não sei se vai ser só do 1 ao 6 ou se vai ter mais edições, né? Essa daqui é do 1 ao 6! Também não sei maiores detalhes! E isso daqui... A Marvel Apresenta ou... Eram duas revistas, né? A Marvel Apresenta e a Marvel Apresenta! A Marvel Apresenta e a Marvel Apresenta! Trouxe também as histórias do Nova! E eu adorava! São várias edições inclusive! Adorava essa fase do Nova! É muito boa! Tinha uma outra série cósmica dele que era Guerra dos Reis! Guerra dos Reis! Guerra dos Reis é uma cósmica! Dizem que é muito boa essa série! É com os inumanos! Mas é uma caninha também! Dizem que é muito boa! É! Legal! E isso daqui... Os personagens são logo na sequência de Aniquilação! É bem mencionado esse evento, a Aniquilação aqui! Mas o legal é que você não fica perdido! Por exemplo, eu não li Aniquilação, mas quando você falou a saga, despertou minha curiosidade! Foi justamente porque eu tinha lido isso daqui! E é um plot muito interessante! Depois dos acontecimentos de Aniquilação, o universo sofreu impactos tão grandes que estão surgindo brechas interdimensionais em todo lugar! E o Peter Quill, o Senhor das Estrelas, ele percebe que, como ele está envolvido muito nos casos de Aniquilação e ele se sente culpado por alguma coisa que ele fez nessa saga, ele quer acabar com esses buracos e salvar o universo disso! E aí ele começa a reunir esses personagens, Rocket Raccoon, o Drax, a Gamora, aí tem o Warlock também, o Warlock faz parte desse grupo aqui, que não está no cinema, para justamente combater esses pontos! Eles vão nessas fendas, usam os poderes mágicos do Warlock e fecham as fendas! Impedindo seres de outras dimensões de entrarem no nosso universo! É muito divertido! E fala uma coisa, você leu isso aqui? O Rocket Raccoon daqui é mais engraçado do que o do filme, cara! O Rocket Raccoon dessa revista é muito mais engraçado! No final do Guardiões, vocês conhecem o Cosmo, né? No meio mesmo do Guardiões aparece o Cachorro Cosmo! Ele é o chefe de segurança daquela cabeça do Celestial! Sabe aquela cabeça que é a base deles? Luga Nenhum! Luga Nenhum! Ele é o chefe de segurança de Luga Nenhum! Que também tem aqui no... Uma cabeça Celestial! Celestial no cinema! Imagina! Bicho! Vai ser foda, cara! Vai ser foda, velho! A Marvel está acertando direitinho o universo deles! Pegando essa saga Cosmo e quem tal! Explorando esse grupo! O Guardiões do Galáxia agora vai ser alçado a nível... Primeiro escalão da Marvel, vocês vão ver só! E o Cosmo e o Rocket Raccoon são... É muito legal a interação deles nesse gibi aqui! Porque o Rocket Raccoon tem medo dele porque ele é um cachorro! Então ele em qualquer momento acha que o Rocket Raccoon vai persegui-lo até uma árvore! Saca? E é muito engraçado! O Cosmo aí fala e tal, né? Fala, fala! Ele fala e ele é poderosíssimo! Ele tem super poder, é telepático e tal! É foda pra caramba! Bem divertido! Eu recomendo! Faz, inclusive, crossover com a saga Cosmo Secreta! Mas essa saga é a saga! Essa fase é a fase anterior! Atualmente, pra quem... Atualmente é nova Marvel! É, pra quem tá afim de correr na banca agora e pegar algo que tá saindo nesse exato instante, tem a fase nova sendo publicada no universo Marvel! Que, olha, é bem legal! As primeiras edições já começam, né? Se você pegar o universo Marvel 1 já começa com a origem do... E é o Brian Michael Bay já? O Brian Michael Bay já é, né? Com a origem do Senhor das Estrelas... É, a história inteira, do primeiro volume, é contando a origem do Senhor das Estrelas! Que é bem bacana, então você não vai ficar perdido! Se você quiser começar por algum lugar, eu recomendo! O Senhor das Estrelas, ele é meio humano e meio Spartax, né? É uma outra raça de origina! E no filme é mostrado... Mostrado não, é citado o pai dele! No filme é citado isso! Nessa primeira quadrinha do nova Marvel mostra o pai dele chegando na Terra, como ele se relacionou com a mãe, até o nascimento do Peter Quill, né? Depois do filme, a Panini tá apostando também bastante e tá colocando essa fase aqui do... Guardiões Galáxia na capa, inclusive, né? É! E capa... olha aí, agora que eu vi, cara! Capa continuada assim, né? Não é continuada! Ah, não, não é não! É só uma outra ilustração aqui! E agora dizem que o... Eu não lia aí dessa fase... O Homem de Ferro vai fazer parte do grupo! Com a armadura dele de andar pelo espaço! Ah, é? Eu vi na internet críticas muito boas sobre essa fase do Homem de Ferro junto com os Guardiões da Galáxia! E, cara, falando sério... Eu tô louco pra ver um crossover Guardiões e Vingadores no cinema! Você já pensou isso? Outra curiosidade! Nessa fase aqui aparece a Angela! Criação do Neil Gaiman pro Spawn! É verdade! Que a Marvel adquiriu os direitos a um tempo! A Angela tava com briga na... Judicial e tal! Judicial aí por conta dos direitos dela! E o Neil Gaiman ficou com os direitos e acabou vendendo pra Marvel! Não foi isso? Passou pra Marvel e troca de... Na verdade, a Marvel financiou todo o processo! O Neil Gaiman não tinha dinheiro pra entrar no processo contra o McFarlane! O McFarlane! E a Marvel custeou isso tudo! É! Então, foi uma espécie de compensação, assim! E aí, a Marvel agora tá lançando um título mensal, inclusive, da Angela e colocando ela nos Guardiões da Galáxia! A Marvel aproveitou e lançou vários títulos! É! Inclusive do Rock Raccoon! Que há pouco tempo atrás foi o mais vendido da semana, assim! Ah, é mesmo? Uma surpresa! É um título solo do Rock Raccoon e bombou! E vai ser mensal agora! Bombou! Vendeu pra cacete! Não sei como é que eu quero dizer! O Rock Raccoon é o típico personagem que criança vai adorar! Com certeza, de criança pequena, é o personagem favorito, cara! Ninguém vai querer é o Drax! O Groot e o Rock Raccoon! Os dois são os personagens mais legais! Olha, e falando um pouco, de novo, da Marvel do cinema, cara! É... Eu sei que ia chover no molhado, mas os caras estão acertando muito a mão! É... Eu acho que o impacto desse Guardiões deve ter sido, salvo as devidas proporções, o mesmo impacto é quando as pessoas viram Star Wars pela primeira vez, lá em 77, 78! Pode crer! Sabe, é um filme muito divertido! E tem muita inspiração em Star Wars, cara! É um filme que vai criar uma puta, uma mitologia que daqui a 20, 30 anos as pessoas vão adorar, cara! Meu, é... assim... O Daniel falou, imaginou quando tiver o Krozov? E vai ter o Krozov! E com Vingadores? Vai ser espetacular, cara! Já imagina quando chegar nesse filme! Vai ser 2 bilhões de bilheteria essa parada, cara! Não, vai ser... Vai ser criado mundial, tipo... Gente, vai ao cinema! Pô, bom, parem! 3 horas da tarde e acabou exprimindo o mundo! Igual a Copa do Mundo! Maior! Olha! Olha o que eles estão construindo para as Joias do Infinito! Imagina quando chegar o momento de aparecer as 10 Joias do Infinito... Mas se o Vingador não lutando, provavelmente vai ser o Vingadores 3, né? Vingadores 3, Vingadores 3! Ah, certinho! Vingadores 2 vem agora e o Guardiões Galáxia 2 vem na sequência também! Então, o Guardiões e os Vingadores estão quase em paralelo! Então, na próxima fase da Marvel, quando sair o Vingadores 3, vai estar sendo o Guardiões da Galáxia 3 também! E aí o Thanos vai estar nesses dois filmes e os caras vão estar se juntando! Nossa, que da onda! Vai ser animal! Fala sério, cara! Aliás, eu falei, vocês falam das namoradas... Eu fui do seu namorado com um amigo nosso, o Ulisses, que também foi com a esposa! Aí eu comentei no filme com ele e falei... Nossa, cara! Pensou na hora de encontrar o Capitão América, o Mente Ferro, juntar os Vingadores, tudo! E a namorada virou e falou... E o Superman, quando vai aparecer? Falei, não! Superman! Já, já! Em 2015, encontra tudo! Superman é outra coisa! Deixou outra coisa! Mas vai ser foda! Aliás, você falou do acerto do Guardiões da Galáxia, do nível de Star Wars... Olha a DC e Warner como são bestas! Eles tem um universo que eu diria que é até mais aproveitado... Não! Do Lanterna Verde! Do Lanterna Verde! Que é um universo cósmico, cheio de personagens mais famosos que o Guardiões da Galáxia, pelo menos na Mundo da Arte, e eles vão aproveitar um porra alguma! Cara, Lanterna já era um filme ruim! Se você tentar chegar perto do Guardiões, na locadora, ele desintegra, vira um lixo! Pois é, cara! É sacanagem botar uma antena perto do Guardiões! Olha o que... Mas não daria! A DC pega a franquia da Celestial... Pô! Tá tudo lá! Tá tudo lá, cara! Poderia fazer um filme! Mas Bruno, sabe qual é o lance? É saber o produto que você tem na mão e como usar ele! É! Porque assim, os Vingadores são ícones! É um filme... É um filme icônico, cara! E ponto final! Capta América 2 é um filme muito sério! É um filme próximo do Batman Begins, assim, do Cavaleiro das Pernas! Mais ou menos! Mas é um filme sério! É um filme político, é um filme social, saca? É outra pegada! Isso daí é outro produto, saca? São produtos diferentes! E eles sabem... É tudo a mesma coisa, mas não é, cara! Não é, não é! Eles sabem o que eles estão fazendo, pô! Tem personagens que são guardados de uma maneira mais séria e outros que são de uma maneira mais... Mere distossada! É pro Kevin Feige que tá controlando essa parada toda! É o produtor geral! É, é mesmo! Era o Aviário! É o Aviário! Agora o Kevin Feige pegou e... O Aviário de não tá na Sony fazendo as coisas do Homem-Aranha, desses outros personagens... Eu acho que ele tá fazendo alguma coisa assim! Vou ver no face dele! Pô, vamos ficando por aqui que eu tô junto! Pô, vamos ficando por aqui que eu tô junto! O que é isso, gente? Assista o filme que é muito, muito, muito foda! E lê as coisinhas! Exatamente! E aproveite e se inscreva no nosso canal! Tá aí embaixo o botão de inscrever-se! Deixa o joinha, que é o que divulga a gente aqui! E acione o vídeo com meus favoritos! Isso! Compartilhar onde, entendeuzinho? Da onde dá pra compartilhar? Em qualquer vídeo social que você tiver! Como por exemplo? Facebook! Twitter! Mais Facebook! Twitter! Google+. 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 Só tem porque tem um e-mail! Mas é isso! Compartilha! Curte! Um abraço até a semana que vem! Tchau! Tchau!